E aí galera, estou começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje como prometido eu vou estar trazendo a nossa shader galera A shader de certa forma foi criada por mim mas não tocado detalhe por causa que qual foi minha intenção Foi criar uma shader para aparecer PCs de pessoas mais fracos, não se vai perrodar em qualquer PC galera Mas ela é uma shader mais leve e tudo mais, eu peguei um pouco a parte boa de cada shader e juntei em uma só para tentar tirar o lag e tudo mais Tem esse paranauê da água aqui, bem realista a água, tem aquela parada do sol, os movimentos das árvores e tudo mais Meu FPS está meio baixo né, porque eu acho que é pelo fato de eu estar gravando e é bem legal mesmo a textura galera O vídeo vai ficar bem curto porque o fato é que eu não quero dar muito spoiler sobre a shader A shader também é diferente da, se eu não me engano, Paolo Ledless, ela não é arredondada, ela é pequena a sombra de certa forma E desse jeito a gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo, eu não quero dar spoiler, mas a nossa shader Vale bastante a pena vocês usarem ela galera, porque ela é bem leve mesmo Não pesa tanto, eu estou usando uma fine também para dar uma juntinha para o vídeo e não sair legado Então valeu galera, falou e até a próxima